Estamos no verão e com as altas temperaturas, pandemia provocada pela covid-19, é muito importante ter atenção com a saúde. Essa nutricionista dá dicas de como ter uma alimentação nutritiva e equilibrada para melhorar o sistema imunológico neste período. Consumir no seu dia a dia alimentos mais leves e nutritivos e deixar um pouquinho de lado a questão das frituras, gorduras em excesso, porque pesam não só na balança, mas pesam em questão de saúde mesmo. Refeições balanceadas e nutritivas geram saúde e proteção do corpo. Mas será que essas vitaminas da farmácia são indicadas? Se você tem uma alimentação diversificada, então você tem a composição do seu prato, aquele colorido que a gente recomenda, automaticamente toda essa quantidade de vitaminas e minerais já vai estar ali. Agora, para as alimentações que são mais empobrecidas, então assim, de vez em quando eu consumo uma verdura, de vez em quando eu tenho o hábito de um legumes, ou é sempre o mesmo legumes, normalmente o brasileiro acaba sendo muito a batata, aí sim se faz necessário uma recomendação extra, uma suplementação extra de vitaminas e minerais que vem através dessas polivitamínicos que a gente conhece mesmo. A alimentação de quem faz exercícios regularmente precisa ser diferente de quem não faz. Praticantes ativos, pelo menos 3 a 4 vezes na semana ou diário, é uma necessidade maior do consumo de alimentos de fonte proteica, ou seja, que vão gerar massa muscular para o meu corpo. Então, normalmente, carne, leite, ovos e derivados. Essa empresária do ramo da alimentação sempre nota uma diferença nas vendas no verão. Nesse período, a gente sente uma mudança significativa no consumo de hortaliças, frutas, sucos naturais, saladas. Até mesmo o faturamento dela muda. Média aí, falando por alto, uns 30%, ajuda bastante. Para o ramo de hortifruti é a melhor época, é agora no verão. E uma última dica da nutricionista, não menos importante para você vencer a estação mais quente do ano. Você precisa se hidratar. Deve ser calculada de acordo com o seu peso corporal. Como que a gente calcula? Em média, de 20 a 30 ml por quilo de peso. Então, suponhamos, uma pessoa que pesa em torno de uns 60 kg, ela deve consumir de água por dia na faixa de 1,5 litro a 1,8 litro. Como que eu sei que a quantidade de água que eu consumo, ela está adequada? Pela cor que sai a minha urina. Então, quanto mais claro sai, significa que mais próximo do ideal é o meu consumo de água. E aí